Amém, glória a Deus, fala com o irmão que está do teu lado, diz para ele uma palavra abençoada, diga paz seja contigo irmão fala com o do outro lado também, diz paz seja contigo irmão, dá uma olhadinha se alguém ficou sem se falar aí, se ficou vai lá falar com ele, aleluia, glória a Deus, gente obrigado, parabéns, vamos lá, glória a Deus, aleluia então, quantos estão felizes? e quantos são felizes? a glória a Deus, antes de nós começarmos amado, eu quero trazer uma ênfase aqui rapidinha, a respeito de algumas coisas que estão acontecendo agora na igreja nesses dias e são importantes para que você faça, e é importante que você faça parte dela, na próxima quinta-feira, deixa eu fazer uma pergunta, quem aqui é graduado no REMA? dá um sinal com de tuas mãos, ok, tem muita gente que não é, na próxima quinta-feira o pastor Policarpo Brito, é o que está dando uma matéria aqui, ele estará conosco ministrando um assunto aqui muito bom, muito importante, é a matéria vida de prosperidade, e eu queria convidar, pedir para você que é graduado no REMA, para você trazer uma outra pessoa, e você que não é graduado, venha conhecer essa visão, nós estamos nesse ano de 2019, mostrando muito, lançando muito essa visão, querendo que você entenda a cerca do que é REMA, se eu pudesse simplificar, eu diria para você, é algo que muda a nossa vida, é uma frase bastante usada pelos alunos, mas realmente muda a nossa vida, tem coisas que a gente olha, principalmente os novos decididos, ou até mesmo aqueles que já são bem antigos de igrejas, e a gente olha assim, rapaz, eu passei esse tempo todo e não sabia disso, é incrível, mas é porque é um curso mesmo que muda a vida, então você está convidado para isso, em relação aos casais, cadê os casais aqui, casados e namorados, isso é bom, próximo sábado teremos nosso jantar para os casais, casados e namorados, amém? E eu quero só dizer algo que eu acho um pouco assim estranho, mas você acredita que tem mais gente de fora inscrito do que o povo de dentro, tem mais gente de fora, que vem de outros lugares, mais casais de fora do que os aqui da igreja, eu não tenho nada contra, até mesmo porque é uma forma de alcançar as vidas, mas tudo aquilo que a gente promove, amado, aqui na igreja é para edificação da tua fé, eu passei o mês de maio, três domingos seguidos, vou encerrar hoje, falando sobre família, sabe porquê isso? Porque é uma família forte, ela é uma igreja forte, então tudo o que é feito, tudo sem exceção, tem um propósito e é edificar a tua fé, amados, então se tem um momento como esse, não pastor é muito caro, 60 reais, meu irmão, eu vou ser sincero a você, investir 60 reais na tua namorada no teu namorado, caso ele não trabalhe, mas se não o macho paga a conta, eu acho pouco demais, você ficar em casa para fazer nada, e ter maldito namorado é dia 12, já passou, a gente comemora no dia 15, qual o problema? Nenhum, então amados, te convido a vir para cá e vem fazer parte, vai estar as meninas aí, a equipe que está à frente agora, eles estão com uma programação bem legal, você sabe que ela é de uma roupa diferente, hoje eu comprei uma jaqueta só para vir para esse negócio, foi muito bom, estou com uma grande expectativa, não sei você, mas eu gosto de participar dessas coisas, teve um treinamento de criança, eu vim como criança, por isso que eu digo que eu sou jovem, vocês não acreditam, mas é, mas acredita, amém? Então, hoje nós vamos dar continuidade ao assunto que já vemos puxando ele a três domingos, aproximadamente, no mês de maio, apenas no domingo no um eu estava fora, uma coisa assim, não, três não, quatro domingos, eu acho ou três, não sei, mas domingo passado eu não poderia fazer, porque existia uma palavra, um comando do Espírito, e por mais que a gente saia, queira, transmitir um assunto, quando ele manda, meu amado, é melhor obedecer, então a palavra alcançou muitas vidas, você que esteve aqui, viu que seis pessoas se converteram ao Senhor Jesus, então tem sempre um propósito, e eu louvo a Deus por isso, mas hoje é o nosso dia em que vamos encerrar, porque se deixar, eu poderia passar aqui vários meses, falando do mesmo assunto, mas do assunto família, mas eu preciso encerrar hoje, e nós vamos entrar hoje no tema criação de filhos, agora antes de entrar no tema criação de filhos, eu quero falar três coisas para os casais casados, você sabe o que significa a palavra nada, no português, quem sabe me dá uma definição de nada, em inglês, eu acho que é nothing, se eu não me engano, que quer dizer nada, é não ter nada, por exemplo, não tem nada nessa sexta, concorda comigo? Mas você sabia que no casamento, é o único lugar onde nada tem alguma coisa? Meu amor, o que é que você tem? Nada. Cadê os casados? Quem nunca ouviu isso? Quem já ouviu? Levanta a mão. É o único lugar no casamento em que nada tem alguma coisa, e era para ser nada, mas tem alguma coisa, sabe amados, isso aí atrapalha muito o relacionamento, converse com o seu cônjuge, diga para ele que tem alguma coisa, porque ele te conhece, geralmente isso parte da mulher, porque o homem tem logo e não tem a rodeia, mas a mulher geralmente nada, aquela carinha assim e tem alguma coisa, então não deixa esse nada no meio da conversa, porque vai atrapalhar. Um outro ponto, também ainda falando do casamento, não perca a bênção, o que é perder a bênção? Muitas vezes, as mulheres ou os homens estão orando para que Deus mude o seu cônjuge, aí o que acontece? Deus começa a trabalhar, ele diz assim, filho dê um passo, vou dar um exemplo do homem, certo? Filho dê um passo, hoje a noite do nada, hoje durante o dia do nada, chega em casa com uma rosa, aí o camarada vem naquela direção de Deus, aí uma rosa meu amor, aí a reação da mulher, está doente? O que é que você quer? Qual é o teu interesse? Agora esquece que orou, pediu a Deus, para Deus que ajudasse a mudar a pessoa, quando ele começa a estragar, perdeu a bênção, isso é fato, eu estou dizendo isso, por experiência vivida, já cheguei dias a querer agradar a eles, ela disse assim, quer que tu quer? Diz logo, perdeu a bênção, mas teve dias também que eu já vi outros casais, nós estávamos aconselhando e vimos isso, isso é o segundo ponto. E o terceiro ponto, não demora muito a mudar, às vezes tem um problema num casamento ou uma discussão, aí passa ó, como diz meu amigo Neto, a vida do urubu, que a vida do urubu dura muito né, ninguém viu um urubu morto e morte morrida, mas morte matada, mas morrida não, demora muito para se reestabelecer, para ficar normal, tudo de novo, rapaz está perdendo tempo, a Bíblia diz que não deixa a vossa ira, ela passar nem da noite, no pôr do sol, aí a gente passa e fica protelando, 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 e o diabo se aproveita, deixa eu te dizer isso, é sério viu, ele se aproveita dessa brecha, a Bíblia diz que ele anda em derredor, procurando uma brecha para entrar, para fazer a bagunça, e se nós deixarmos ele entra e faz, amém? Então faz os últimos três conselhos que eu deixei de fazer da outra vez, e necessitava falar isso, Abre tua Bíblia, lá em Provérbios, não, em Salmos 127, capítulo 127, versículo 3, Aleluia, Salmos 127, versículo 3, Glória a Deus, antes de eu ler, eu quero enfatizar algo, falar algo aqui com você que é pai, nós estamos entrando no assunto de criação de filhos, para você que é pai, você vai ouvir, e pode pôr em prática, você que é filho, não comete os erros que nós vamos citar, e você que pretende ter filho, já aprende a como criar o seu filho, amém? Já tem como instrução, de fato e verdade a gente não vai aprender tudo, só na prática mesmo, que vai se aprender muitas coisas, mas eu quero deixar uma coisa bem clara, existem pais que não gostam quando alguém próximo chega e fala do filho, em que sentido? rapaz, teu filho precisa nisso aqui, tem pais que ficam chateados, bravos, muda com você, ou com a pessoa que está falando, só porque falou do meu menininho, teu menininho está fazendo isso aqui, rapaz, tu precisa tirar isso, um amigo nosso, eu já vi casos de pessoas próximas, ficarem piongos, porque o amigo, cara eu preciso, e olhe, preciso te dizer isso, e olhe que arrudeia bem muito, feito como quem estava comendo papa, é pela beira né, aí depois é que chega no final, para dizer o que queria dizer, e ficou aquele cuidado, e ainda fica ofendido, quero dizer a você, que você é crente, e crente amado, você tem que ouvir sim, a Bíblia diz que na multidão do conselho, é a sabedoria, então aprenda a ouvir as outras pessoas, a Bíblia diz que todo homem deve ser pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, então você precisa aprender isso pai, eu lembro de uma vez eu fui em um lugar, e eu dando alguns conselhos a algumas pessoas, já fui em outros, vários lugares já, eu disse rapaz, mãe e pai botando filho para dormir no braço, muito tempo, e eu fui dizer a essa pessoa, rapaz, bota essa criança no carrinho, bota na cama ali, e dormiu tá, e ficou com o olhão, deixa que o filho é meu, deixa agora, o filho é seu, só que o menino cresceu, não está aguentando mais botar no braço, e agora? Diga que o filho não é seu, e agora? Vai, vai, bota no braço, deita, então gente, preste atenção nisso, se alguém chegar, escuta, e não fica com raiva não, pelo amor de Deus, que isso é aprendizado para a tua vida, e para a minha vida, amém? Você abriu em Salmo 127, versículo 3, a Bíblia diz assim, herança do Senhor são os filhos, o fruto do vento e seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos, assim os filhos da mocidade, ou seja, filhos são herança, é algo que Deus nos dá, para eu e você cuidarmos, os nossos filhos, dizemos muito isso, meu filho, meu filho, mas os nossos filhos vão crescer, e vão embora, nunca vão deixar de ser bebê, é não? Cadê os pais mais antigos aí, vão saber disso? O menino pode ter dois metros, ou um metro maior do que a gente, mas é meu bebê, passa o tempo, é minha criança, meu menino, minha menina, sempre vai ser assim, sempre, isso é verdade, mas amados, eles são herança, estão nas nossas mãos, enquanto estão nas nossas mãos, nós precisamos fazer algumas coisas, coisas que vão ajudar eles, a não serem pessoas normais, o que é pessoas normais? Como é pastor, meu filho tem que ser anormal ou não? Ele tem que ser crente, fiel a Deus, amando a Deus, acima de todas as coisas, ensina o teu filho a amar o Senhor, a ser uma pessoa diferente, esse aqui meu amigo, ele vai olhar para as coisas do mundo, e vai negar isso aí, porque Deus é prioridade na vida dele, ensina isso para ele, então, eu vou tomar, eu vou iniciar, do nascimento da criança, essa fase do nascimento gente, é uma fase para você pai, que está planejando a ter filhos agora, você tem que ir, é uma fase onde o auxiliador vira você, porque não é justo que a mulher que passa nove meses com o filho na barriga, assim que nasce, o machão, porque é macho, porque vai trabalhar no outro dia, não quer levantar, nem para pegar um bebê, e botar para mamar, não quer parar, não quer perder um pouquinho da noite para ajudar, não, te vira, quem pariu que crie, e quem fez? Não é para criar não? E eu tenho dado sempre esse conselho, há pessoas, eu disse, rapaz, ajude sua esposa, se levante, eu tenho esse testemunho na minha casa, a Elisângela nunca se levantou para pegar menino, e botar menino para mamar, eu ia lá, pegava o bebê, Jonathan, Guilherme, colocava lá, ele mamava, nunca morri, estou vivinho aqui, bonitão, jovem, vivo com todo vigor, amando a Deus, do mesmo jeito, obrigado pelo bonitão, o amém foi só o bonitão, eu sei disso, mas eu tenho sempre esse cuidado, eu sempre tive esse cuidado, e você como pai, desde machismo, não me levanta nela, se vire, que se vire, rapaz, passou nove meses, você sabia que a mulher não dorme bem, no homem, você sabe que a mulher não dorme bem, no sétimo mês, oitavo, é que a barriga fica tão grande, que não dá nem para virar, é um negócio sério, se ficar assim, fica o peso, o peso, a mesma coisa de nós, homens, que temos um barrigão, você sabe, eu não tenho mais, graças a Deus, mas quem tem, sabe que se fizer assim, pronto, mulher carrega nove meses, uma criança, aí chega no dia que nasce, você abandona ela, isso é injusto, você está sendo injusto, com a sua esposa, isso faz parte de criar filho, dá atenção, a essa criança, é o momento do ajudador, ele tem que acontecer, outra coisa, para quem não, quem está com um bebê, recém nascido, até quem está nos ouvindo, aí pela internet, cuidado com os mitos, tem crianças hoje gente, que a ideia hoje, é que criança é algo, que não pode ser contaminado, tem que ser super, hiper, mega protegido, nós fomos uma vez a Recife, eu e a Elisângela, e fomos a um restaurante, tinha um casal amigo nosso, daqui de Arco Verde, aí vamos, vamos para o restaurante, chegamos no restaurante lá, e teve o bebê mais velho, acho que estava lá, e tinha um outro bebê, disse, cadê o bebê de vocês? Só tinha um, não era isso, não era só um, só tinha um, de cadê o bebê de vocês? Está em casa, de que porquê vocês não trouxeram? Não, não pode sair de casa não, mas porquê não pode sair de casa? Não, porque tem que tomar, não sei o quê, isso aqui, e tem um tempo, pode pegar um germe, não pode pegar uma coisa, não pode pegar uma, meu irmão, pelo amor de Deus, tinha seis meses, a criança, e não podia sair de casa, está preso é, e tem pessoas hoje gente, isso é sério, porque a medicina descobriu algumas coisas, e até insistiu, e ensinou, algumas vacinas, para evitar algumas coisas nas crianças, mas isso tem atrapalhado, pais que não querem tirar a criança um minutinho de dentro de casa, não, só depois que tomar tudo, aquele, meu amigo, eu vou dizer uma coisa, meu menino tem as duas, as duas folhas do, como é que é o negócio do, do cartão de vacina, é vacina que só, se for esperar, ele tomar tudo aquilo, ele passa aí, e vai ficar branco, anêmico, ele precisa do sol, não pode pisar no chão, tem que pisar no chão, pegar anticorpos, meu amigo, olha, Nutella não, é que a raiz, tem que ser valendo, mas fica com essa moleza, com proteção demais, sabe o que vai acontecer? Menino, mimar, bestão, papaizinho, protege demais, não podemos proteger demais, tem que deixar ele sofrer um pouquinho, eita, paixão, coisa feia, coisa feia, a gente vai chegar lá, você vai entender o que eu estou dizendo? Eu lembro amados, que, quantos dias a Elisânia trouxe Guilherme à igreja? Oito dias de nascido, Guilherme estava sendo apresentado na igreja, está ali, vivinho, come que só um bicho, esperto, inteligente, não tem doença nenhuma, saradão, não tem alergia a nada, não venha dizer, para mim que eu precisava esperar uma eternidade, para mim sair dentro de casa, então, cuidado com os mitos, você quer ver um mito? Acho que a maioria vai lembrar comigo, quem aqui nunca ouviu que não pode tomar, suco de manga com leite? É uma delícia, mas não podia não, na minha época, e você sabe de onde ver isso? Da história dos escravos, os donos deles lá, diziam que não podia, que fazia mal, tomar manga com leite, só para guardar o leite, para não tomar o leite que tinha lá, e pronto, comia só a manga, porque tinha muito, mitos, então muitas coisas são mitos gente, e a gente não pode, nem deve, perder tempo com essas coisas, a Bíblia diz que na multidão de conselho, a sabedoria, escuta os mais velhos, eu lembro que eu e a Elisão, quando namorados, nós andávamos muito com casais, casados, e a gente ficava olhando, como eles faziam com os filhos, a maneira como eles agiam, o que era de errado, eu dispenso, o que era de certo, a gente pegava, e aplicamos muito em nossos filhos, muitas coisas, aplicamos neles, e hoje estão aí, tem um de 16 anos, aí tem um outro de 12 anos, olha o de 16 anos, está aqui filmando, um homão bonito, feito a mãe, puxou a mãe, graças a Deus, está aí, e ele gostou, porque ele gosta quando eu digo isso, eu digo puxar o pai, já fica, não sei porquê, mas enfim, estão aí crescidos e sarados gente, graças a Deus por isso, outro ponto, tem pessoas que estão transformando os filhos, em mini deuses, é, estão adorando as crianças, ao ponto de colocar num lugar até de Deus, e eu lembro muito bem, que Jesus Cristo, quando estava sendo tentado, lá em Lucas 4, fala sobre isso, e que o diabo falou para eles, se tu prostado me adorares, ele disse, só Deus adorará, só Ele prestará culto, e tem gente prestando culto a filhos, não prestando culto, mas fazendo deles, um Deus, que manda tudo de casa, parece que é um Senhor, tudo que o menino quer faz, você sabia que a primeira palavra, que a criança deve aprender, é o não, e ele tem que aprender, bem aprendido mesmo, não, mas pai, um não, mas não, ele vai ter que aprender assim não, e eu acho interessante, que antigamente, a gente ouvia muito não, quem ouviu muito não, aqui por favor, levanta a mão, você está vivo, e porquê que seu filho, não pode ouvir um não? porquê que ele tem que ser tratado, com bolinha de cristal, não pega não no bichinho, o que é que ele quer? a gente vai entrar agora, a gente aqui, na, 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 na disciplina, mas tem gente que está pegando criança, está tornando ela tão preciosa, que está superior até a sua esposa, deixa eu dizer uma coisa, eu amo o Jonathan, amo o Guilherme, mas ela está em primeiro lugar, em relação a eles, Jonathan tem um projeto, de um ano que vem, em 2021, em 2021, de ir para Recife, estudar, fazer um cursinho, porque vai fazer uma faculdade, meu amor, vai lá, quem vai ficar? eu, ela, o veinho, a veinha, e o Guilherme, por enquanto, depois o Guilherme cresce, parte, fica o veinho, a veinha, porquê botar o filho, num lugar que não é dele? porquê o filho, ocupar uma posição que não é dele? isso é extremo gente, você é crente, aprenda essas coisas, que vai mudar, vai ajudar muito na sua vida, você vai passar um tempo, olha, vai sofrer, se essa posição estiver errada, eu já vi casos, casamentos, pessoas chegaram para mim, e disseram assim, pastor, eu estou com fulano, só por causa do nosso filho, aí ele diz, pode desistir, filho não sustenta casamento não, só se for um golpe, e assim mesmo, é só por pensão, oi, quer uma prova? eu tenho isso, eu trabalho com isso, quantas vezes eu já vi pessoas, diz, o ditado no mundo é, pegou pelo bucho, tem um relacionamento, tem um filho, só para ganhar pensão, filho não sustenta casamento não gente, filho são heranças dos senhores, filho é um fruto do casamento, e não é a árvore da vida não, quem comer, lá no Éden, você vai comer, vai ficar vivo, você pode comer lá, do fruto da árvore da vida, não, não, pode não, entenda isso, disciplina, quando eu me refiro a deusinhos, a crianças que querem tudo, amados, eu não consigo entender, principalmente você como crente, como é que a gente chega na casa de pessoas, que não tem nada em cima do centro, do rack, tirou tudo, porque os meninos estão indo lá tirar, se deixar derruba, com licença, tem vergonha, três dedinhos resolve isso, sabe como? Lá em casa nunca tirou nada, do móvel, do centro, não tirou nada, eles dizem, ah, testemunha disso, nada, não pega, aí o menino, é tão bonitinho o viciinho pegando, não bastou, é ó, você ouviu? Vi quebrando, vi a casa desarrumada, desorganizada, não, filho tem que andar na linha, meu amado, ele tem que fazer exatamente como você quer, e não morre não, eu digo, isso é porque é tanto cuidado com o viciinho, oxe, para não morrer, para ele viver, ele não mais sofreu o que eu sofri não, que meu pai me deu uma lapadinha, que coisa mesmo, eu vi o pastor Cláudio Duarte dizer uma frase, eu ri muito, porque ele disse assim, a primeira vara da infância e da juventude, que eu conheci, era de goiabeira, uma varinha, varinha da bênção, da infância e da juventude, foi na infância e na juventude, que acompanhou ele, uma goiabeirazinha assim, desse tamanhinho, pronto, espetacular, aí a gente tem um cuidado, uma pena de dar uma palmadinha no bebê, por que ter palmadinha, ou ter pena de dar uma palmadinha, eu vou mostrar uma estatística agora aqui, está certo? vamos lá, quem aqui, já levou uma palmadinha da mamãe e do papai? uma pizza, está certo, vamos lá, espera aí, quem nunca levou, não é errado não levar não, é porque você não deu trabalho, quem nunca levou, levanta a mão, um, dois, três, ó, vê, se eu for olhar uma porcentagem aqui, é quase zero, é uma coisa lá embaixo, 95% apanhou, e 5% não, está todo mundo vivo, quem não apanhou, não é a regra, é a exceção gente, nem toda criança é assim, mas na sua grande maioria, já levou lá para, gente, eu já levei uma pizza do meu pai, porque briguei com o meu irmão, eu levei uma cinturão usada, eu estava balançando no portão, quando eu voltei, o cinturão veio aqui ó, mas foi terrível, agora vai eu e brigasse com ele de novo, apanhava de novo, e estou vivo gente, aqui contando os feitos do Senhor na minha vida, porquê que a gente quer reter a vara, dos nossos filhos? Porquê que a gente quer, está com pena, de cobrar alguma coisa deles? Eu quero ler uns textos com vocês aí, Efésios capítulo 6, abre lá por favor, Efésios 6, capítulo 4, Efésios 6, capítulo 4, Efésios 6, capítulo 4, posso ler? E vós pais, não provoqueis, vossos filhos a ira, mas criai-os, na disciplina, e na admoestação, do Senhor, Paulo também, que é o mesmo escritor dessa carta, ele também escreveu a Timóteo, e ele escrevendo aos ministros, ou seja, que você pode tomar para você, como crente também, ele diz assim ó, ele falando das qualificações, ele diz, que governe bem a própria casa, criando os filhos sobre disciplina, com todo o respeito, sabe que, muitas vezes, uma boa lapadinha, vai salvar a vida do teu filho? não vai matá-lo não, nem vai criar trauma, bichinho, não bate não, senão vai ficar traumatizado, uau, bichinho, leva a lapada e cresce violento, deixa eu te dizer uma coisa, essa lapada, quando criança dá um freio, não acelera nada não, foi provado, os direitos humanos, se levantou a indefesa, de muitas coisas, disseram que é proibido, bater nas crianças, porque as crianças, quando apanham, ficam traumatizadas, passaram-se cinco anos, os presídios, não, melhor dizendo, as fundax, não sei se é fundax em todo canto, fé bem, aumentou a população, quase que dobrou, dos pequenos adolescentes, que não apanharam, que o papai, não chegou lá, e deu uma chibatadazinha, uma palmada, uma pisazinha, aí não apoiou em casa, está apoiando da polícia na rua, porque, nós não tivemos a coragem, de disciplinar o nosso filho, eu não consigo entender, como é que uma criança, amado, eu cheguei em uma casa, tinha um sofá, virado, que era a barricada do menino, eu disse, como é isso, ele está brincando de guerra, deixa o bichinho, meu irmão, brincando de guerra, com um sofá, e fazendo de barricada, isso é absurdo gente, eu estou dizendo sério, isso não foi, não é invenção não, isso foi um fato, porque dá toda a liberdade, não dá limites, não coloca, não coloca regras, não coloca pontos, nada, deixa o filho de todo jeito, filho vai para os cantos, não, nem leva para o mercado, porque se eu, se eu levar para o mercado, eu não aguento, não aguento, meu menino, foi uma vez com a Alisandra para o mercado, eu não sei qual foi dos dois, foi Jonathan, foi com ela uma vez, por Bonanza, chegou no Bonanza, foi, era Bonanza na época, eu não sei, chegou no Bonanza, queria um negócio, e começou a se espiritar, como é o nome? Ciscar, ela disse, eu quero, eu quero, um fuchico resolveu, cale sua boca, senão eu vou ali agora, ele dá uma pisa, agora tem gente, oh esse bichinho, o bichinho, o bichinho vai virar um bichão, e vai dar em você, e vai lhe morder, bichinho não morde, é, mas bichão mata, crianças ficam brincando, gente, olha, quer ver uma coisa? Eu cheguei na casa, meu irmão, meu irmão, que é isso? Eu vi, cheguei não, uma pessoa me disse, que é a casa de um camarada ali, é toda riscada, a parede toda riscada, o menino risca em todo canto, faltava um lugar riscar, eu não sei onde foi, deve ser o teto, que ele não alcança, eu não lembro quem me contou isso aí, mas em todo canto, ele perguntou assim, meu pai, por que? Não, meu pai me privava muito de riscar as paredes, agora eu deixo, meu irmão, parede não foi feita para riscar não, tem caderno, compra um quadro, quadro negro, faz ali alguma coisa, mas deixa a menina aí, pega a menina com o carrinho aí na parede, não, o carrinho brinca no chão, não é na parede não gente, porque senão ele vai chegar na casa do vizinho, de algum conhecido seu, aí vai pegar o carrinho dele e ir na parede, se for lá em casa, eu vou reclamar, leve seu menino lá, e ele que passa na parede assim, eu faço igualzinho o pastor Bande, meu irmão, carrinho, chão, chão, carrinho, mas não tem limite, porque ficam, segurando, olha, deixa eu te dizer uma coisa, eu quero ler alguns provérbios para você, você me escuta, porque eu vou ler em duas versões, primeiro eu vou falar nessa versão, que você mais, mais lê, diz assim ó, o que, isso é provérbios capítulo 13, versículo 24, o que retém a vara, aborrece o seu filho, mas o que o ama, cedo, o disciplina, esse mesmo versículo, na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim, quem não castiga o filho, não o ama, quem ama o filho, castiga o enquanto é tempo, quer ver outro conselho, provérbios 22,15, a estutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina, a afastará dela, provérbios 23,13, diz assim, não retires da criança, preste atenção pais, e futuros pais, não retires da criança, a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá, tu a fustigarás com a vara, e livrarás a sua alma do inferno, aí eu fui olhar na mensagem, olha que interessante, o mesmo versículo, que é provérbios 23,13,14, não tenha medo de corrigir os filhos pequenos, uma palmada não mata ninguém, na verdade, uma boa palmada, pode livrá-los de coisas, muito piores, e até da morte, pastor, o conselho tutelado está aí vendo, não bate não, se não, eles vão denunciar, meu irmão, deixa eu te falar um pouco sobre disciplina, deixa eu ver se eu tenho outro aqui, tem, daqui a pouco eu leio, deixa eu ler, provérbios 28,15, a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo, e vem a envergonhar a sua mãe, filho criado de todo jeito, fazendo o que quer, porque eu não tenho tempo de cuidar, porque eu não tenho tempo de zelar por ele, até trabalhar, que é lícito trabalhar, mas tem que ter o equilíbrio, tem que ter um tempo de qualidade com eles, faz o que quer meu filho, a casa é sua, sinta-se em casa, não, sinta-se em casa, mas em casa tem regra, olha só, esse mesmo versículo, na mensagem também, a disciplina sábia, transmite sabedoria, adolescentes mimados, envergonham os pais, e eu quero trazer um equilíbrio aqui, para a disciplina, para a vara da correção, eu aprendi isso com um amigo meu, pastor Carlos Alberto, lá de Serra Talhada, acho que grande parte aqui conhece ele, pastor Betinho, eu lembro que, Caio, ele aprontou uma, várias vezes né, menino, normal né, que ele era ruim, ele era mais ou menos assim, mas ele aprontou, e eu vi várias vezes, Beto olhar para ele, e disse, depois a gente conversa, no outro dia, Beto foi lá, e, pagou a conversa, aí você pode dizer para mim, pastor, passou a raiva, eu não consigo mais bater, disse, meu irmão, me desculpe, mas, se você prometeu, cumpra, inclusive uma pisa, eu aprendi isso, os meus filhos, eu não bato na ira, porque, bater na ira sim, é errado, agora, corrigir, certinho, vai trazer fruto, para o teu filho, porque quando a gente bater, não vai bater para ferir, a gente vai bater, para ajudar, para sarar, a vida dele, para livrá-lo da morte, agora, outra coisa bem importante, se vai dizer, se você disser, que vai fazer uma coisa com ele, faça, eu vou pegar a vara da disciplina mesmo, vou dar-lhe cinco chibatadas, dê meu irmão, porque tem gente, que promete coisa, que não cumpre nunca, não sei se você já ouviu, mas tem gente que diz assim, olha, pare de fazer isso, senão eu vou arrancar o seu fígado, vai com o meu filho, me diga, se você vai com o meu filho, vamos para onde? Para o hospital, doutor, abra aí por favor, que eu quero com o meu fígado desse menino, só diga o que você vai poder cumprir, meu irmão, não fala uma coisa que não vai fazer não, se for conversar no outro dia, passou a raiva, é, escapou dessa que a raiva passou, não, no outro dia chega lá, conversa e dá a disciplina, faz o que tem que fazer, senão ele não vai acreditar em você, vai perder a moral, ah, meu pai diz isso, mas ele não faz nada não, pode deixar, eu já conheço, vai acontecer isso, por quê? Porque nós não estamos dando disciplina, a disciplina certa, uma tapinha, eu digo, ah, quem tem bebê aqui, gente, tapinha na mão, não mata não, viu? Jonathan queimou a mão todinha, ele botou a mão no fogão assim, estava assando um bolo, ele botou no vidro, criou uma bolha assim, chega estava, era alta assim, morreu não, já tem outra pele, não é mais original, mas já tem, porquê que você acha que uma lapadinha na mão dele, vai fazer mal para ele? A gente fala que na época da palmatória, antigamente na escola, menino não se comportava, era palmatório, eu não sou a favor disso, mas eu queria ver se tinha menino jogando cadeira em professor, como saiu um dia desse no jornal, desrespeitando os professores, desrespeitando a diretoria, duvido, aí está, aí estamos eu, e estamos você, criando os nossos filhos, na televisão, criando os nossos filhos sem uma regra, filhos trancados dentro de casa, aquela bolha de segurança, gente, vê só, deixa eu perguntar aqui aos homens, quantos de vocês, já arrancaram a cabeça do dedo jogando bola na rua? quem aqui já teve piolho? Frieira, frieira, quem deve falar frieira? Ruim de sair que só, tem alguém morto? e porquê que nós estamos privando os nossos filhos, de coisas que nos fizeram amadurecer? porquê que a gente não quer, deixar um menino, a gente cria um menino dentro de coisas, fechadas, só quer, só quer que o bichinho, eu cuido dele, vai para a escola, eu achar, bicholho, eu sei não meu irmão, quando o Guilherme era do cardeal júnior, aí eu deixava Jonathan ali na subida, aí Jonathan já ia andando, cardeal grande, não ia por dentro, era Jonathan, nem me lembro, não era por dentro né, aí eu ia deixar Guilherme, aí o carro estava lá embaixo, uma fila miserável, negócio desse menino, vai andando aí, e ele ia pela calçada, e vai andando, agora sabe porquê que a fila estava grande? porque tem pais, que para o carro lá no meio da rua, aí vai deixar o bebezinho, dentro da sala, a professora chegou, não meu filho, eu espero, e o carro lá, e o trânsito lá, chegou, chegou, professora, cuida do meu bebê, viu? Obrigado, viu? Ah, esse menino não vai criar responsabilidade não é? Não, porque ele é muito bebê, tem oito anos, bebê, pois o meu bebê mais novo, o meu bebê mais novo, eu jogava lá da porta, abri a porta e desce, corre, lá para dentro, está tudo certo, agora ficam protegendo demais, fica, fica criando as crianças, sabe o que está acontecendo? Tem muita criança hoje em dia, gente, com síndrome do pânico, com medo, eu vi algo muito interessante, eu estudando sobre isso, ele começou a relatar os nossos medos, quando nós éramos crianças, quem aqui já contou aquelas histórias de fantasma? a gente quando era criança, contava a história de fantasma, não era? Aí, parece que o fantasma seguia a gente de noite, a gente ficava desconfiado, olhando para um lado, para o outro, meu Deus do céu, corre, aquela menina do algodão, não tem onde andar o algodão no banheiro, não era ou não era? Ou então, da mula sem cabeça, quem danado não tem medo de mula sem cabeça? Eu ouvi o Cláudio Duarte dizer isso, eu disse que é verdade, eu tinha um medo da moinha, aquilo era o que nós criávamos, hoje criança tem medo de tudo, oh, o bichinho, não faz isso não, não conta o que não, oh meu irmão, tem alguém aqui morto, por isso não está todo mundo vivinho, eu lembro de uma vez, tem um colega meu de infância, Geoge, e nós tivemos uma noite daquela, de contar sobre fantasma, fantasma disso, fantasma daquilo outro, não sei o que, isso era no muro lá de casa, e tinha um beco, a casa era livre dos dois lados, ele saiu desse beco de cá, aí a gente deixou, eu deixei na garagem, entrei, só que Geoge esqueceu alguma coisa no muro, agora o muro já estava tudo apagado, tudo fechado, aí eu dentro de casa, aí a porta, Johnny, vamos ver? aí eu saí, eu digo, aí porque disse, Geoge rapaz, aí eu digo, o filho da mãe, quer que tu venha aqui, no escuro desse, porque tu não foi pelo lado dela, não, vem pegar minha sandália, abre aqui, me deu um medo, mas era isso que a gente tinha, brincavamos de coisas, amados, que hoje, são ditas como brincadeiras violentas, por exemplo, guerra de baje, sabe o que é baje? Baje de algaroba, a gente fazia um bisacozinho assim, quebrava a algaroba todinha, uma peteca, peteca gente, e atirava um no outro, toma empetecada, criando macho meu irmão, raiz, não é isso não, não é moleza não, brincadeira de cuscuz, quem brincou de cuscuz aqui gente? brincadeira de macho meu irmão, olha a geração, vê se tem, se tem, na gente arrumar aquele negocinho ali, corra, mas se o palito cair, corra, vou dizer para as mulheres, mulher a brincadeira é o seguinte, faz um montante de terra, e bota um palito em cima, a gente vai tirando assim ó, quem tirou, isso é do cuscuz, tirou, caiu, corra para a mancha, levava uma pisa, que nunca mais esquecer na vida, era a etapa de engasgar, ia, ela não era macharada, tem alguém aí com problema de asma, com sela quebrada, não, tem raiz meu irmão, sangue, macho, criado na madeira, e não tem nenhum problema, e a gente fica com pena, de fazer isso com, bichinho meu bebê, não pode, essas brincadeiras muito violentas, viu, Guilherme, Guilherme foi jogar bola na rua, jogou a bola de sei lá, o que foi que ele fez, chutou o chão né, cabeça de dedão, chegou lá e, pai, olha, não tem nada não meu filho, isso é de homem, aí ele fez, é de homem é pai, eu digo, é, vai lavar ali, está tudo certo, ele foi e lavou, dois diazinhos, três, já estava bonzinho de novo, aí Guilherme foi jogar bola de novo, lá vinha o Guilherme, filho o que foi, você é de homem não é pai, eu digo, é, vai la meu filho, e ele foi, sério você está rindo, mas foi desse jeitinho não foi, melhorou um pouquinho, terceira vez, lá vem ele de novo, meu filho o que foi, isso não é de homem, eu digo, não mais, não é para você acabar com o seu dedo não, vá com calma, quase que eu digo a ele, meu filho você quer um quichute? Quem usou o quichute aqui? Sucesso gente, está vivo o dedo, já está inteiro ali de novo, não tem mais problema não, você usou um quichute? O que aconteceu gente, o que está acontecendo? Eles criaram, cresceram, desenvolveram, estão amadurecendo, tem gente que não quer dar responsabilidade aos filhos, eu acho incrível isso, deixa eu te dar um conselho rapaz, se você tem uma secretária em casa, certo? que vai cuidar das coisas, trabalha para você, mesmo tendo, se o teu filho já tem responsabilidade, de tirar um prato da mesa, e colocar lá na pia, bota ele para fazer isso, se o teu filho já tem responsabilidade, ele já consegue forrar a cama, mesmo que forre mal forrado, mesmo tendo quem faça, mesmo assim, deixa ele fazer, porque senão não faz mais nada, o menino não vai fazer nada, vai ser um manezão, é como a gente chama, menino criado com vó, porque ele diz que pai cria, vó estraga, isso é verdade, viu, a grande maioria, é um zelo, com um filho, com um neto, que parece que é, tem outros que, eu tive um, cheguei lá no mercado uma vez, eu estava comprando um pote, de, daquele sorvete da Kibon, a menina do lado, a menina não, era o menino, ah, eu disse o, seu fulano, não vou dizer o nome dele não, que tem gente conhecendo, se o menino fungando assim, o senhor vai dar sorvete, mais menino, não sou eu que fico com ele a noite, é sério, ele fez isso, na minha frente, vó assim, está nem aí, aí a gente diz que, o ditado que a gente usa, né, é que menino criado com vó, menino cheio de moleza, cheio de coisa, com brincadeira gente, homem, homem tem brincadeira, que homem não pode brincar não gente, homem não brinca de boneca, você concorda comigo homem? Mulher, deixa eu dizer, seu filho não pode brincar de boneca, e cuidado com algumas outras brincadeiras, tipo, reteti, patecolar, beba até com chocolate, vá vá, a cara lá, não meu irmão, ninguém sabe dessa brincadeira, como é? Ó, Dante, é o nome, peraí, é o que? Ah, Dante, ó, Silva conhece, diga, eu sei, mas não brinquei, é raiz, tem algumas coisas gente, que a gente tem que ter cuidado, eu tenho um exemplo gente, e eu, eu falo isso com muito cuidado, com muito zelo mesmo, tem um exemplo lá, lá de cima, de onde eu moro, de um menino que brincava muito, era muito exagerado, ele, ele dançava demais, ele era uma coisa, sabe? Demais, demais, e eu cheguei para o pai dele, e disse assim, cara, tu já deu uma olhadinha no teu filho aí, tal, que é, não, bichinho é lindo, né? É, mas, dá um limitezinho, cara, equilíbrio, tal, certo, não, não, deixa o bichinho à vontade, é tão lindo ele dançando, chega rodava, que é negócio todo, hoje, ele vive com outro, aí eu e você, nós que passamos por todas essas coisas, apanhamos dos nossos pais, fomos disciplinados por eles, né? Educados pelos nossos pais, faltar com respeito antigamente, meu pai me chamar, John, oi, como é? Aí hoje, filho, chama de você, tu, oi lá, não está nem aí, não está nem aí, aí você diz, pastor, tudo bem, o senhor, e eu vou dizer isso, porque me disser, eu tenho que dizer na igreja, o senhor diz isso, mas quando está orando a Deus, tu soberano Deus, você pai, que é um Deus bom, eu digo, por que você chama Deus, de tu e de você, e não quer que meu filho me chame de você e de tu? Fácil, eu já aprendi a respeitar a Deus, e honrar a Deus, o filho está aprendendo, facinho, tem esse negócio não, lá em casa, se eu chamar, Jonathan, oi, aí eu faço de novo, Jonathan, oi, Jonathan, senhor, venha cá, e por que é desse oi? Pergunta logo, faltar com respeito ao mais velho, isso era inadmissível, e ainda é, para mim é, pode ser quem for, tem que respeitar o mais velho, eu passei por um, eu estou passando hoje por uma situação, eu subi uma graduação na polícia, e quando a gente sobe de uma graduação, algumas pessoas que são mais velhas do que nós, que tem situações lá, ainda, principalmente o pessoal da reforma, que agora obedecem a mim, por causa da antiguidade de postos, só isso, é coisa de militarismo, aí eu, eu fico todo constrangido, naquela, naquele negócio, meu Deus do céu, um caba desse tamanho, eu digo senhor, eu vou fazer o quê? Se é, mas, sabe o que é isso? É porque eu fui criado, meu pai, me ensinando a respeitar, respeita os mais velhos, não trate de todo jeito não, Paulo ensinando a Timóteo, na sua carta lá, a Timóteo, ele diz assim, quanto aos mais velhos, tratam com respeito, aí hoje em dia, tá aí, e aí véi, não me chama de véi não, e aí coroa, e aí cara, cara o quê meu irmão, você está falando comigo, que sou seu pai, respeito, se ele não respeita você, não vai respeitar os outros lá fora não, viu? Não respeita a polícia não, para ver? É, ainda a polícia aqui, ainda hoje, ainda dá um jeitinho, é triste isso, isso é ruim demais de saber, então nós estamos privando, eu até coloquei no vídeo hoje, muitas vezes, nós estamos privando os nossos filhos, de coisas, que nos fizeram crescer, ninguém se perdeu aqui, está todo mundo vivo, todo mundo aqui, está vivendo a silva, está aí ó, frutificando, gente, tem jeito, Douglas, é porque ele não está aqui hoje, Douglas, Douglas de Sandinho, baterista, meu amigo Douglas, deu trabalho, olha a Sandinha ali ó, deu ou não deu Sandinha? Oxe, deu muito trabalho, pensa no menino, difícil, Lucas também né Lucas? Pastor Genaro que o diga, deu um trabalho, mas onde estão hoje? Vivinho gente, apanharam, bastante, foi o suficiente, foi, que mudaram? Porque fica feio apanhar, quando é grande, mas olha, deixa eu deixar algo, bem claro contigo, para a gente não demorar mais, quando o teu filho amado, preste bem atenção nisso, vi falar com você, ensine ele, a te respeitar, independente de você achar que é moderno ou não, por exemplo, filho quando você dá uma ordem, ó, por exemplo, vai comprar um pão, e ele fica embromando, tem coisa pior? porque eu não sei se você está nesse tempo ainda, mas eu não sou do tempo da venda, era Zé Finha, quando eu morava na casa, mãe não era Zé Finha, mãe é o nome dela, era a venda de Zé Finha né, ali em cima, mãe dizia, vá na venda de Zé Finha, compra o pão, eu ia lá, lá em casa hoje é a venda de Neide, Jonathan, Guilherme, aí Jonathan passou, uns cinco anos indo, não foi? aí Guilherme tinha que pagar os cinco anos, que foi, chegou na idade, para pagar Jonathan, às vezes que ele foi, para ficar em empate, para ir uma vez um, outro, outro, e assim foi, se pagaram, já se ajustaram lá, está resolvido, mas, tem coisa pior do que quando a gente manda, e o filho fica embromando, enrolando, e não nos obedece? Meu filho, deixa eu dizer uma coisa, meu filho eu digo para vocês, preste atenção nisso, não tenha pena, nem ache que o seu filho vai crescer traumatizado, porque você está disciplinando ele, você está forjando um caráter, na vida dessa pessoa, ele não se perde, você não se perdeu, porque você acha que ele vai, se perder? Ah, paixão, é porque meu filho é hiperativo, gente, olha, você, isso é você, eu concordo, a psicologia fala, não é? Tem crianças hiperativas, não sei o quê, mas, tem algumas crianças, que a gente brinca até, lá em casa, na vizinhança, eu disse, olha, esse menino está dando muito trabalho, tá, deixa ele passar uma semana, na casa de Johnny Alisânia, que ele se ajusta, eu tenho uma sobrinha, top, educada, linda, sobrinha dela, que é a sobrinha minha, uma moça, eu chamo ela de moça bonita, uma moça bonita, quando ela está fazendo o que é certo, quando ela está errada, e a moça não é bonita não, mas tio, eu sou bonita, ele ganha não, desobedeceu, e eu vou levando dessa maneira, quando ela está em casa, só, com a avó e as tias lá, sem a mãe, que a mãe também é valente, ela pinta e borda, aí ela viaja com a gente, para Recife, foi com a gente, para Porto de Galinhas, lá, quem estava com ela? General John, General Alisânia, General Mãe dela, ou se ela toca pianinho, porque ela sabe o território, o teu filho sabe o território, que pode pisar, não vai pensar não, a Bíblia diz que é a estutícia da criança, ele sabe, então, corta, esse negócio, que tu vai livrar ele da morte, cuidado com isso, cuidado com esses meninos, não é elétrico demais, não, não tem elétrico não, você consegue segurar, ao outro, não, o bichinho é doente, tem muita alergia, aí eu tenho que dar tudo o que ele quer, meu irmão, o fato dele até de ser, foi especial, você tem que dar limite? Não fique chateado comigo isso não, mas isso é uma verdade, tem que ter limite, nada sem limite presta, inclusive os nossos filhos, se ele não souber o que é um não, vai ser ruim, pastor, e agora o que é que eu faço? Meu filho já cresceu, eu fiz tudo errado, o que é que eu faço? Dê responsabilidade a ele, e cobre, eu estava em um lugar, eu vou dar um testemunho, não vou citar nomes, mas eu estava em um lugar, onde trabalha o pai, e trabalha o filho, e o pai estava prestando serviço a mim, e o filho precisou sair, foi para alguma coisa assim, era mais ou menos assim, não é meu horário, eu vou embora, não sei o quê, quando ele saiu o pai chateado, aí começou a dizer umas coisas a mim, eu calado, eu não digo nada, não é de minha conta, é o filho dele, o bebê dele, o bebê dele tem 25 anos, é o filhinho dele, aí é o seguinte, ele estava dizendo, não pode, esse menino, chegar cedo não chega, eu é que limpo tudo isso aqui, se eu não abrir aqui, ele não abre na hora, ele não tem responsabilidade nenhuma, aí eu, tudo bem, eu digo, vem cá bicho, tu aprendeu com quem, tua professora? Ele disse, com meu pai, se foi, tu aprendeu com teu pai, e onde foi que você aprendeu, a ter responsabilidade? Quando foi? Ele disse, ele me botou para fazer as coisas, e por que você não bota o seu filho, para fazer essas coisas? Isso que você não pega, dentro dos cinco dias da semana, dos seis, com o sábado, por que você não divide, três ele abre, e três você abre? sabe que muitos de nós, não estamos dando a responsabilidade do nosso filho, aí, não, porque o bichinho não pode sofrer, aí tu não sofreu e está vivo? Não tem responsabilidade nenhuma de abrir um negócio, de fechar uma porta, de fiscalizar uma coisa, no caso dele lá, era só, só ter compromisso com o horário, daí cobra, porque deixa eu dizer uma coisa, estudar é a obrigação do nosso filho, viu? Não vá com esse negócio, passeando, bebê, que eu lhe dou um presente, funciona não, passeando que é a sua obrigação, e se for reprovado, é pisa, pastor, vai dar a pisa no bichinho, vai ficar traumatizado, não vai nem estudar, morre não, morre não, manda estudar, que ele não faz nada, ele ganha para estudar, e, e esse casal criou esse filho, desde novo, filho vai no banco, filho faça isso, filho faça aquilo, e saia, dava um dinheiro a ele, pelo serviço prestado, hoje o menino trabalha com o pai, faz serviço que o pai, nem se preocupa, toma, como diz aqui, tomou de conta, gente tem coisa melhor, do que você ter um filho, que vai trabalhar para você, e quando não tem, quando não faz, a pai dá uma responsabilidade, só que cobrando, mais um pouquinho, porque quando beber, a gente não pode cobrar tanto, mas quando adulto, filho, se tu não fizer isso, tu não vai ter isso aqui, e não dê mesmo, sério mesmo gente, tenha pena não, fica com pena do bichinho sofrer, rapaz, eu fico mordido, e você não sofreu tanto, ralou tanto, os meus filhos mesmo, a mãe dele tem que ralar em casa, está pensando que é moleza para eles, não dá moleza não, sabe por que eu não tive, porque eu posso, por exemplo, eu conheci a praia, acho que eu tinha 15, 16 anos, meus meninos, não sabia nem que era gente, já conhecia a praia, tem mais do que eu tive? Tem, mas e daí? Aí se eu posso fazer, mas o que é correto, ele vai ter que entrar na linha, meu irmão, sabe por quê? Porque se não, lá na frente, esse versículo aqui, e eu encerro com isso, provérbios 28,15, na versão, a mensagem, a disciplina sábia, transmite sabedoria, adolescentes mimados, envergonham, os pais, cuida do teu filho, amados, que ele vai crescer, vai frutificar, e vai ser um prazer para você, é melhor do que ele ser vergonha, do que ele te transmitir vergonha, não só para você, mas para o Deus que você serve.